No book de ofertas a gente também pode colocar ativos que não possuem negociação com opções. Fala galera do OpLab, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre a V3, então fica ligado e assiste até o final. E antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, comenta, compartilha com seu amigo. No book de ofertas a gente também pode colocar ativos que não possuem negociação com opções, porque muitas vezes a gente tenta aqui pela tela de análise, como por exemplo, SAPR4. Vai dar aqui não encontrado, por quê? Porque ela não tem negociação com opções. Mas caso você tenha isso na sua carteira, é só clicar aqui no book de ofertas, colocar o código do ativo. Você vai clicar, vai aparecer aqui a cotação. E aí eu tenho, sei lá, mil ações. Na hora que eu clico em comprar, vai aparecer aqui ordem enviada, mas isso não quer dizer que essa ordem foi enviada para o seu homebroker, tá? Apenas que ela está no seu cockpit, e aí ele vai aparecer com o ativo, tá? O tipo alvo, porque é o ativo objeto, a quantidade e o preço que você comprou ou vendeu. Beleza? Beleza. 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 Beleza.